Hey there, what's up? Estou aqui com a versão impressa do meu livro Aprenda-se a Comunicar em um Novo Idioma e Adquira Fluência por Consequência. Eu separei para você a versão também em PDF, a versão digital desse livro. Ele é o manual dos nossos alunos online. Você se matriculando no curso, você já tem ele dentro do nosso sistema de estudos. Você começa a partir daqui a entender como é o processo de aprendizagem de um novo idioma, em especial o inglês. E eu separei para você a versão digital por um preço que eu nunca ofereci para ninguém. A primeira vez para você adquiri-lo por R$25 e até duas vezes no cartão. Então, nessa página para você que já segue os nossos conteúdos gratuitos, essa possibilidade de receber agora mesmo no seu e-mail o formato digital por apenas R$25. E se você prefere a versão impressa, tem o link também abaixo para você adquirir e receber na sua casa tanto a versão digital e também a versão impressa por R$59,90, dividido em três vezes no cartão, se você preferir. Enfim, está aí para você que já acompanha os nossos conteúdos, começar a se comunicar em inglês com naturalidade, tirar também todas aquelas impressões negativas daquilo que você vem aí enfrentando durante o aprendizado do idioma. Ok? Então, vejo você nas primeiras linhas, nas primeiras páginas do livro. Thank you! Obrigado! 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 Obrigado!